Oi, gente! Tudo bom com vocês? Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Olha só onde eu estou! Complexo da Penha, Rio de Janeiro. Está começando mais um Funkzica da comunidade. Eu sou paz para agitar, eu agora vou falar o que você quer escutar. Eu falei, você é meu fã, você é minha fã, eu gosto de você. Toda hora, na televisão, em tudo, rapaz, tudo, de direito, tá? Você mora aqui? Sim. Você sabe dançar? É, de repente. Fala assim, está começando mais um Funkzica da comunidade. Legal, deixa eu lá. Eu quero chegar junto aí, chegar o Funk aí, na comunidade, o forró, pode chegar, o funk não. Eu não dou forró, você vai estar dançando o forró. O forró daqui é a melhor do que eu, o sanfoneiro é muito melhor, o sanfoneiro é muito, é, tudo errado, rapaz. Cadê a mulher? Vou dançar com ela. Não tem? Tem que ter mulher, p***, não tem? Ele, que é um talento nato aqui da Penha, MC Léo. E aí, Léo, tudo bom? Tudo, graças a Deus. Você tem quantos anos, 21? Não parece, porque eu fiz plástica para não crescer espinha, né, Ibarra. Como que é, você falou aqui, a novinho, novinho, né? Isso aí. Preservar a carinha de novinho, faz sucesso. Isso aí, tem que fazer, né? O Funk é a cultura da comunidade. Isso aí. De todas as comunidades cariocas. Isso aí. Além de falar de amor, de pegação, né? Isso aí. E o seu Funk fala do quê? Meu fã fala das novinhas, né? Fala da mulherada. Claro, isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. É isso aí. E a cara que tá chegando foto sua? Minha fã, minha fã tem que o meu nome. Deixa eu ver, vem aqui. Você tem o nome dele tatuado, você é fã dele? Sua doida. E você começou a ser fã dele por quê? Pelo jeito dele, cativante, carinhoso, atencioso. E é isso aí. Sou seu empresário, é isso? Não, sou segurança. Você tem segurança, seu filho da mãe? Tem que andar, né? Ah, moleque. Então vamos cantar um pedacinho do seu Funk pra ouvir? Peguei ela uma vez só e a novinha tá apaixonada. Explanando no Facebook que é minha namorada. No comentário com as amigas, quando o meu nome apareceu. Ela falou, tirei o olho de que o MC Léo é meu. Ela não quer compartilhar, quer ser minha exclusiva. Oh, Sabrina, para de ser egoísta, deixar de ser gulodinho e dividir com as amigas. Ah é, você quer dividir com as amigas, né? Olha só, vou pedir pra toda rapaziada pra ir lá no site do Funk Dica e botar em mim porque eu mereço ganhar, né? E olha só. Oh, mulher, para de ser egoísta, botar no MC Léo e compartilhar com as amigas. Parece representar também a Penha, né? Isso aí, isso aí. Em todo lugar do Complexo da Penha tem grandes talentos. E também tem uma mulher que é muito bonita aqui, tá vendo muito sucesso. MC Britney! Fala aí, você é muito bonita. Olha os olhos, olha só, toda bonita. Seu nome é artístico ou é o nome verdadeiro? Artístico. Seu nome é verdadeiro, você quer contar ou não? Jennifer. Ah, seu nome verdadeiro é bem bonito também. Você não usa MC Jennifer? Oi? Quem inventou esse nome pra você? Meu empresário, Napô. Meu empresário DJ, Napô. Napô. Aí como foi? Você gostava de cantar funk, você sempre gostou? Você falou assim, agora eu quero fazer sucesso. Eu sempre gostei, sempre cantei. Aí um dia aconteceu que eu encontrei o Napô e foi. Quantos sucessos? Quatro músicas. Qual você mais gosta? Seu nome é Recalcada. Seu nome é Recalcada. Eu a amei. Porque recalque não é aquela mulher que... Não é aquela mulher, não é alguém, a pessoa que sente... Né? É pior do que... Eu passo na rua, ela joga piada, ela faz de tudo pra mim oprimir. Você precisa da gente, sua coceirada e a tua inveja não chega em mim. Essa daqui eu fiz pra você, quem gosta de problema enquanto você tá parada. Eu tô roubando a cena, tudo tá pensando o quê? Com essa cachorrada, geral já tá ligado que seu nome é Recalcada. Aê! Aê! Muito bom! A gente adorei essa música! Então você canta MC... É... Né? É pior do que... A MC Britney canta é Recalcada. É esse nome... Como é? Né? É pior do que... Não... 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 Você está concorrendo ao Funk Zika da comunidade. Comunidade Complexo da Penha. Mereço ganhar porque eu amo funk e tipo assim, eu sou capaz, como todo mundo é capaz de ganhar também. É proibido toxilar, toxilar, toxilar. É proibido toxilar, 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 poeira só. Pra cá, pra cá, pra cá. É proibido toxilar, 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 toxilar. G7! Da onde surgiu o G7, como você chama? Meu nome é Gabriel, G7 vem do meu nome. Gabriel, sete letras. G7. Ah, G7. Você é funkeiro há quantos anos? Sou funkeiro, tenho cinco anos. Quem que é sua referência em funk? O que você gosta de funk? Ah, eu sou fã do Catra, não tem jeito. Eu vou largar minha casa e vou morar, não cabaré. Vou largar minha casa e vou morar. De dor. Ai, eu tô passando mal, eu tô passando mal. É, Frank. Ai, eu amo, ai, ai, eu amo. Enfim, essas são as minhas referências. E esses brilhantes níveis? Eu sou muito fã do Soulja Boy, né? Rapper americano. Então até o cordão é igual o dele. Enfim, eu me inspiro nele, então... Everybody know this Soulja Boy is worth 30 mil. Força, Primo! Do que que fala a sua música? Fala sobre as mulheres, né? As mulheres bonitas, aquela forma carinhosa de falar pras mulheres. Qual é o funk que você quer um concorrer com? Saiu comigo uma noite e fico apaixonado. Mas eu não tô nem aí, tive que jogar na casa. Disse que eu faço gostoso, que eu sou daquele jeito. Ai, novinha, eu vou falar no maior respeito. Eu não tenho culpa se o papai me fez direito. A novinha descobriu que eu sou o G7, o famoso p***. Perfeito. É desse jeito. Não sou bonito. Ah, vá. Não sou gostoso. Ah, vá. Mas eu sou estiloso. Tenho talento. Só vocês escolherem acessar a G7. Muito obrigado a oportunidade. Pode escolher um G7. Bota lá. Aê, G7! Ó, é o seguinte. Agora eu tenho... Tá tendo um... É... Né? É pior do que ele. Um futebol aqui. E aí, gente? Olha só quem tá vindo. MC Max é o poder. Que ropa! MC Max. Com satisfação tá com vocês aqui. O momento é muito especial pra mim. Obrigado mesmo. Pô, não sei nem que falar com vocês. Tô feliz, 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 feliz. Você faz quantos shows assim, em média, por semana? A por semana foi assim, médio de uns 12. 11, 12. Caramba! Será que eu ia pedir pra você? A gente queria conhecer a sua casa. Conhecer um pouco da sua vida. Só olha um pouquinho da viabilidade no campo, que a gente vai lá em casa daqui a pouco. Fazendo infiltração. Tentou, só ganhou. Botou na frente. Pé esquerda pro pé direito. Cruzamento. Inacreditável! Futebol Clube! Esporte Clube! Esporte Clube! Inacreditável! Do jeito que você quiser! Vai ter que botar a camisa, mas não dá nem pra discutir. Bota a camisa agora! Não dá nem pra discutir. Qual que é a música do Facebook? Pra tu ter duas mulheres, tem que ser sujeito homem. Tem que tá preparado, não pode trocar os nomes. Com uma tem quatro anos, com a outra três anos e meio. Minha mãe vive dizendo, decide quem você quer. Eu quero as duas, pra me amar. Mas sei que isso, um dia vai babar. E se der merda, Deus que me ajude. Quase que deu ruim, na f*** do Facebook. Resumindo que foi essa música inspirada nesses problemas. Mas você já teve mais de uma namorada? Não. Não? Olá, rapaziada. Eu sou aqui, MC Max. Quero pedir a todos vocês que vocês votem em mim com a mais pura humildade. Vota no MC Max. Vem comigo, velho. Esse foi o Funkzica da Comunidade. E ó, não esqueçam de votar, tá bom? Aqui embaixo, aqui na tela, ó, no site. Entendeu? Vamos votar no Funkzica da Comunidade. Semana que vem tem mais. Mostrando grandes talentos. Beijo, gente!